Me arrumei pra ver o Silvio Santos, falei, porra, hoje eu vou ver o Silvio Santos, comprei um presente pra ele, comprei um microfone de mão, né, que ele bota aqui, eu falei, vou mostrar pra ele que tem outras opções, de repente, o maluco, ele, acho que ele dorme com aquele microfone aqui, ó, caralho, é um maluco, acho que ele mandou botar no corpo dele, igual o Homem de Ferro que botou aquele negócio, é o Silvio Santos de Ferro, ele tira aquele negócio, ele tira, igual o capacete, ele é uma pessoa mais jovem, igual ela e a mãe dela, entendeu? Sai o cara, tudo bem galera? Ele bota aquilo ali, olha só, é um personagem, aí eu falei, porra, me programei, vou ver o Silvio Santos, vai ser o dia mais legal da minha vida, aí eu cheguei lá pra gravar, agora quem apresenta é a Patrícia.